O que é o nosso parceiro? Estão sintonizadas com o TV Conquista News Nós estamos informando que a polícia de Vitória da Conquista Está tentando descobrir quem foi que assassinou com tiros na cabeça e nas pernas O jovem Leonardo Silva Meira, de apenas 18 anos de idade Este rapaz foi assassinado na Vila Serrana 4, em Vitória da Conquista Gente, pensem num bairro que era tranquilo e que hoje está sob o manto da violência É a Vila Serrana Não apenas Vila Serrana, mas estou falando da Vila Serrana Porque já foi um bairro muito bom de se morar Hoje a violência é graça e infelizmente o que nós estamos observando É muita gente assumindo paternidade de asfalto É muita gente assumindo paternidade de quadra É muita gente dizendo que é pai disso e daquilo Mas a questão da segurança, eles botam simplesmente um touro no... Botam a pedra em cima Assim não dá, assim não dá Assim não dá Tem que cuidar da segurança em Vitória da Conquista Porque nós estamos definitivamente inseguros Claro Olha, aconteceu na noite de ontem um belo evento Na Bela Casa Eventos Quando a Reserva Imperial foi lançada pela Cipasa Vejam o flagrante desta festa bonita Teve música ao vivo Teve presença de convidados ilustres Foi um verdadeiro espetáculo De parabéns a Cipasa De parabéns você que vai adquirir um terreno Você que vai construir sua casinha na Reserva Imperial Vejam o espetáculo A Jornada da Cosmídia 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A vitória da conquista. Queremos conversar com o Delson Coelho. Delson Coelho, qual a situação hoje, nesse terceiro dia de greve geral? A situação hoje é, exemplo de ontem, 8 mil agências fechadas em todo o Brasil. Nós conseguimos fechar 8 mil agências bancárias no ano passado, no 21º dia de greve. Desta feita, conseguimos o terceiro dia. E aqui em Vitória da Conquista, a paralisação de 100% desde o primeiro dia leva a gente ao entendimento de que a pressão está forte contra os banqueiros e a situação de descalabro precisa ser evitada com a chamada do movimento sindical para negociar. Nós estamos com a porta aberta e esperando que os banqueiros apresentem uma proposta para que nós possamos submeter a apreciação dos companheiros bancários e bancárias em assembleias em todo o país. Olha, nós estamos informando que mudos em Vitória da Conquista fizeram uma caminhada, distribuíram panfletos a respeito do dia que será comemorado. A respeito desta data, nós conversamos com Milênia. Meu nome é Milânia, trabalho como professora de Libras na Secretaria de Educação. Sou responsável pelos alunos surdos inseridos na rede municipal de ensino. Então, Libras é a língua de sinais brasileira. Então, é a língua utilizada pelos surdos aqui no Brasil. Os surdos aqui no Brasil utilizam essa língua. Então, é a segunda língua utilizada aqui no Brasil. É inestacionada por lei, na Lei 5.626. Essa lei diz que a língua de sinais brasileira é a segunda língua aqui do Brasil, utilizada pelas pessoas surdas. O que vocês estão fazendo hoje na cidade? Hoje, aqui na praça, nós estamos entregando panfletos com o objetivo de divulgar o dia do surdo, que é o dia 26 de setembro. Cai que dia? Dia 26 de setembro. Cai o que dia da semana? Vai ser na quarta-feira. Aí vocês anteciparam? Isso. Nós estamos antecipando o dia do surdo para hoje. Então, o dia 26, que é o dia 26 de setembro, que é quarta-feira, vai estar sendo comemorado aqui no Brasil o dia do surdo. Então, também foi uma lei, sancionada em 2008, que diz que o dia 26 foi escolhido para estar comemorando. Então, a sociedade, o grupo do surdo se reúne para estar comemorando as conquistas e assim, relembrando todas as lutas que eles tiveram também. Em conquista, quantas pessoas são atendidas na rede? É cerca de quase 30 alunos que estão matriculados na rede. A predominância é mulher ou homem, ou não tem isso? Assim, se for falar da comunidade, do grupo surdo no geral, que a gente conquista, a gente percebe que a maioria é homem. Entre 26 e 28 de outubro, vai acontecer em Salvador, o campeonato mundial de judô. E nós temos uma carretona, nós temos aí uma carretona, nós temos muitos professores, nós temos muitos alunos na Praça Barão do Rio Branco, divulgando, difundindo o judô. A respeito deste assunto, o site Conquista News conversa com o professor Silvio, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A programação começou na quinta-feira, de 9 horas às 18 horas, certo? Isso é um evento da Confederação Brasileira do Judô, certo? Está dando esse presente para a vitória da Conquista, não só a vitória da Conquista, como Itabuna, Conquista, Barreira, Feira e Juazeiro. Isso está divulgando o campeonato mundial que vai ter em Salvador, né? E mostrando a estrutura do judô do Brasil. Hoje, o judô é um esporte elitizado ou popular? Hoje em dia, o judô vem crescendo bastante, principalmente no Brasil, principalmente nessa comunidade, né? Esses projetos que, principalmente, principalmente a universidade que vem dando esse apoio, né? A prefeitura, então não tem esse lado de elite judô. Geralmente, quem mais pratica esse esporte? O homem ou a mulher? O jovem ou a pessoa com uma certa idade? A paz de tudo. 20 dias atrás, teve o Campeonato Brasileiro de Salvador Master, né? E eu estava em minha casa, eu fiquei muito feliz, viu? Os velhinhos lutando. Então, não tem essa de idade, se é feminino, se é masculino, o judô cresceu bastante. São quantas faixas? Bem, começa na faixa branca, depois vem a faixa cinza, depois a azul, a amarela, a laranja, verde, roxa, marrom, preta, depois a coral e a vermelha, né? Como é que está a vitória da conquista em nível de representação? Bem, o judô de conquista, há uns dois, três anos atrás, né? Deu uma parada aí, agora a gente está com essa força aí, com esse apoio da universidade, né? Ano que vem já fechou com o presidente da federação, vai promover uma etapa baiana aqui em conquista. E com esse apoio aí só tem que crescer o judô, não só a UES, como a Academia Ogal, a Academia Amarashi, né? Já tem nome nacional também. Foi, agora foi. 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 Minha gente, está acontecendo a vitória da conquista? Um fato da época medieval. Um fato da época da Idade da Pedra. A cidade é grande, a cidade cresce, mas muitas pessoas, infelizmente, possuem a mentalidade tacanha. Tem titica de galinha na cabeça. Quem assim procede? Olha, é um candidato a vereador em vitória da conquista, ele já é vereador, mas ele está sendo alvo de vandalismo profundo. As pessoas vão lá no santinho, vão lá na propaganda do cidadão, o número dele, o número fica abaixo do rosto, então as pessoas arrancam o número, arrancam a boca, deixam só os olhos do cidadão e o nome acima. É um direito de todos nós, a nós é atribuído, este ato, esta faculdade de gostar ou não gostar de determinada pessoa, de aceitar ou não aceitar determinado candidato. Mas, uma coisa gente, é não gostar do candidato, é um direito que nos assiste, assiste a você que está sintonizado com a gente, qualquer candidato. Mas, fazer vandalismo, isso é coisa de imbecil. Ele já registrou queixa na delegacia de polícia? Olha, não gosta do cidadão, não vota para ele, pronto, não vota para ele. Simplesmente, ignora esse cidadão. Mas, não, estão fazendo a maior esculhambação do mundo. Estão fazendo essa perversidade e ele agora está instalando, está colocando seus cavaletes, está colocando a sua propaganda política somente em lugar perto de câmera, para filmar quem é que está fazendo isto. É um absurdo, gente. Isso não é coisa de gente civilizada, não. Não estou defendendo o candidato, não, porque, por sinal, eu nem voto para ele. Eu nem voto para ele. Mas, eu acho isso uma estupidez. Tem outro, por exemplo, aí, que está tendo os olhos furados. Todo comercial dele, toda propaganda está com os olhos furados. É um que tem os olhos verdes. É, estão furando os olhos do coitado. E tem outro, lá no bairro Guarani, que estão fazendo também perversidade. Estão pegando os cavaletes e destruindo, destruindo assintosamente. É o que eu acabei de falar. Não gosta do cidadão, reprove, não vote para ele. Mas, esse ato de selvageria é uma estupidez, certo? Hoje, mais uma vez, vap-te-vu-pti. Amanhã, vamos estar de volta. Amanhã, vai ter cacetada. Ei, meu Deus do céu. Amanhã, vai ter cacetada. Ah! Amanhã, vai ter cacetada. Obrigado.